Os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, no ano passado e não conseguiram entrar numa universidade pública, tem agora a chance de conseguir bolsas de estudo em faculdades particulares. Os interessados devem se inscrever até segunda-feira, dia 2 de julho, no programa Universidade para Todos, o ProUni. Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve ter renda familiar média de até um salário mínimo e meio por pessoa. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Além disso, o candidato tem que ter média de pelo menos 400 pontos no ENEM e não ter tirado zero na redação.